Mais de 100 profissionais da TV, rádio, agência e jornal acompanham as votações durante todo o dia e trazem os resultados ao vivo, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Os veículos de comunicação do Senado, eles trabalham em cima de dados concretos, de informações oficiais. A gente não trabalha muito a ideia de prospecção, a ideia do debate político partidário. Até pela natureza do Senado, ou seja, os nossos veículos são mais formais na cobertura, vamos dizer assim. Na TV Senado serão três boletins durante a programação, ao meio-dia, às duas e às quatro da tarde. E a partir das cinco horas, um programa especial com reportagens sobre o movimento dos eleitores e candidatos nas ruas de todas as regiões do país, com o apoio das TVs legislativas. E mais, debates, entrevistas e comentários de especialistas sobre os desafios do Brasil e dos Estados para os próximos quatro anos, até o resultado final. Então, a cobertura a partir da ótica do Parlamento. E o Parlamento é constituído de vários partidos políticos, de várias opiniões diferentes. Então, a gente cobre a partir dessa perspectiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí